Acabou o campeonato Eu vou ter que aguentar esses palmeirenses agora Ele fez Eu não aguento Eu acho que eu não consigo nem dormir essa noite Brincador A virada do Palmeiras é espetacular Cadê o time da virada? Meu Hey como vocês estão? Bem-vindos ao Osmar de Noxias Hoje eu vou trazer pra vocês mais um vídeo Aqui no nosso canal no Youtube E hoje eu vou ter as melhores Reações dos corintianos Reagindo e tentando Se cara ao Palmeiras Mas o monstro verde Já acordou Já acordou esse time e depois dessa virada Pode entregar a taça Um dos melhores jogos que eu já vi na minha vida Que loucura, que show Que virada É o time da virada Palmeiras quer ser campeão Foi uma vitória de campeão Deixaremos os lindos vídeos originais na descrição Para que você assista a todos os canais dos corintianos Os canais recomendados e os topes demais E vamos ver como reagiram essa virada Mas isso é muito engraçado Já sabem Deixando seu like Inscreva-se lá Não sei quando animamos diretamente Que no vídeo Vamos lá Marca-o Vem cá Vem cá Ah Ah Montafogo O galvão está de banana Está de faixa e tudo Que que é isso É o Montafogo moleque É o Montafogo Não ia me decepcionar agora Não ia É mais um do f... Parecia, né? Acabou o coronado, é, acabou Dois Feitiquinho, feitiquinho, mas é gol É gol, é gol Três Três Um, dois, três Três The first time No primeiro tempo Não deixa você, moleque, ficar com a bola, não Não deixa, não O moleque tá louco Pode deixar esse moleque livre desse jeito, cara A besteira Está impedindo 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 É impedindo É impedindo Vamos, Tiquinho Vamos, Tiquinho Vamos, Tiquinho Não é possível Ah, não, Tiquinho Começou Começou a virar Está deixando criar esses caras Está deixando Deixando Ah, maluco, velho Esse cara de novo Esse moleque de novo Segura esse, ele vai lá Tá vendo Tá vendo Ah, maluco, eu não acredito Flaco Lopes Flaco Lopes Toma gol de Flaco Lopes Gol dele Não é possível Sai, sai, sai Sai, sai Sai, sai Sai, não é possível Não é possível Não é possível Inacreditável Não é possível que esse time fez isso Tava 3 a 0, Botafogo Tava 3 a 0 Você deixa virar um jogo desse Eu vou ter que aguentar esses palmeirenses agora me enchendo o saco Eu vou ter que aguentar Eu Não é possível Tava 3 a 0 3 a 0 esse jogo Não é possível Não é possível É possível Vai pro inferno Esse time tem pacto com o demônio Tem pacto com o capiroto Tomando de 3 a 0, Botafogo E o pílteo Para o Tiquinho Soares Para ser 4 Pílteo, pílteo, toma 3 gol 4 a 3 para esses porcos Que que é isso Que que é isso Vai passar um comentar raro De novo na terra Vai voltar Desi Gonçalves O Jô Soares do céu Não é possível Irmão Como é que pode Inferno na terra De Nazareth Foi épico Esse é meu Ferreira Macumbeiro Ele tem pacto Ele fez pacto Ele fez Ele fez Eu não aguento Eu tava comemorando aqui Já o Botafogo Campeão Do Palmeiras Do Palmeiras Eu buscava O Palmeiras Ele faz 4 a 3 4 a 3 4 gols Dois do Pirijana Até vai viado Dois gols do Pirijana Irmão Posso afirmar com toda certeza Em 33 anos De vida Em 28 Que eu acompanho o futebol Esse sem dúvida É o resultado Que mais dói De um clube Que não é o meu Sério rapaziada É sério Eu vou fazer uma análise Pra vocês Do pós-jogo Mais transparente possível Eu sinto Como se eu fosse O botafoguense Mais fanático Desse mundo Eu não consigo Acreditar No que eu acabei De assistir Eu não tô Falando Exagerando Eu não tô Cara É sério Eu tô com um sentimento Que Eu achei o Marcos Nem dormia essa noite É sério Eu não tô zoando não O Henrik Vai ser craque Eu não posso afirmar Que o Henrik É craque hoje Mas o Henrik É diferente Já é craque Quando eu falei Tinha muita gente Não Porque o Henrik A galera brinca Tem 15 jogos E 15 partidas Ah o Henrik Tem 20 jogos E 20 partidas Gente O Henrik É um menino De 16 anos Ele não é O Ronaldo Fenômeno Ele não é O Pelé E acredito Que nem vai ser Ronaldo Fenômeno Não vai jogar Igual o Ronaldo Mas ele vai ser Um puta De um jogador Pro Botafogo Assim Cara Velho Vocês vão ter Que tirar a força Sei lá velho Pra vocês não perder Nesse campeonato Porque Do jeito que foi hoje A moral que o Palmeiras Vai ter daqui pra frente E o E a pancada Que vocês levaram É um bagulho Assim de destruir Campeonato Velho Destruir tudo Que vocês fizeram Daqui pra trás Então Senta Respira Respira Pra mim não tá fácil Imagina pra vocês Então assim Senta aí Coloca os pingos Os pingos Os i's Pra vocês retomarem O controle Da situação Porque o Palmeiras Vai E vai vir forte Parecia né Que pirata histórica Mano Olha o mostro Tu bota fogo O Marcial Arrubou Vai bater O Tchê Tchê É um palco Corraço Desisto Desisto Não Depois O Palmeiras Vai ser o time Da virada Mas o Que isso Ah não Vem agora Tchê Bateu Vai 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 Que Massacre Velho Sabe Cada Tchê Tava Sendo Massacre Tchê 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 Obrigada Hendrick Vamos Vamos Que dá Vamos Que dá E é De um Golaço Ainda Fez Um Golaço Dominou Geral Pô Era isso Que eu deveria Ter feito No primeiro Tempo Pegou O Everton Foi Muito Importante Olha Perdão Não Não Acredita Man Ele Já Sabia Chupa Intriguí Vai Não Vai Nome Lá Botafogo Pelo amor De Deus Vamo Chupa Secador Chupa Secador Chupa Secador Chupa Estalgado Chupa Secador Tá De Brincadeira Oh, meu Deus, pronto mesmo Apaga tudo Que é pico Chupa, 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 chupa secador Tem que ser assim, né? Fala, meu povo Começando mais uns 60 segundos do mês Olha, no domingo Lá no domingo com um beijo na CNN Eu falei, o Botafogo vai perder esse título Domingo perdeu pro Cuiabá Hoje uma virada épica Histórica Surreal do Palmeiras Uma vitória que na minha opinião O Botafogo hoje começou A dar adeus ao título O Palmeiras no segundo tempo Jogou uma barbaridade Precisa respeitar o Palmeiras do Abel Precisa respeitar o Abel, gente Tava 3x0 Tinha um monte de gente falando bobagem Fora E eu entrei também Fora mesmo Esse choro todo Botafogo A relação à arbitragem 3x0 Tinha pênalti ao favor Perdeu Jogo na mão Ganho Mas a virada do Palmeiras É espetacular O que o Henrique fez hoje É incrível Dois golaços O gol no final do Murilo Olha Sei não Mas eu venho falando Faz tempo hein Que esse Palmeiras Ia ser campeão brasileiro de novo Palmeirinha Palmeirinha Silvestre Palmeirinha Ei Palmeirinha 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 O que que tá acontecendo com o melhor time do Brasil Cadê o time da virada Cadê o Palmeirinha Chegou Chegou Palmeirinha Pega a go do Tietchan Palmeirinha Pega a go do Henrique do Henrique Solta aqui Solta aqui Solta aqui Solta aqui no Palmeirinha Pra 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 É tocando o Palmeirinha Cadê o time da virada Cadê o time da virada Cadê o time que ia ganhar o Brasileirão Ei Palmeirinha Nenhum você que ia ganhar o Brasileirão Nela hoje que você estava disputando o título Ele pediu Ele pediu com tudo mano Essa virada Ah não doido Que molecares é daqui doido Que molecares é daqui doido Dois gols doido Dois gols do Henrique cara Rapaz não acredita no gol Que golaço cara Que golaço do Henrique cara Dois Esse daqui não tem 16 anos Esse daqui não tem 16 anos Esse daqui não tem molecares Esse daqui é molecares Rapaz cara É inacreditável Acaba mano Acaba 3x3 Já estava sofrendo né Faltava Tem molecares aqui dois Tem molecares aqui dois Tem molecares aqui dois Palmeirinha voltou Palmeirinha voltou Bem forte Palmeirinha voltou Palmeirinha voltou Volto Oh monstro O meu coração está batendo Meu coração está batendo Ainda 25 3x0 3x0 e no segundo tempo eles acabou com o Barcelona transformaram e fizeram 4 gols a mesma coisa que hoje eu me pergunto que fala Abel Ferreira para eles no vestuário eu não sei é uma loucura nos bastidores que fala esse cara tem que respeitar Abel Ferreira eu não posso mais comentar os palmeirenses fora Abel tem que ter vergonha na cara para falar isso eu não acreditava que estava perdendo Palmeiras 3x0 contra Botafogo Botafogo para mim não é um time ruim mas 3x0 estava inacreditável no segundo tempo jogo épico o mais épico deste brasileiro ainda melhor jogo que até Palmeiras Flamengo no começo do ano que foi 4x3 que até Internacional 7x1 contra Santos é verdade esse foi o melhor jogo esse foi o melhor jogo e é isso parabéns ao monstro que para mim já acordou com tudo e eu falo pode entregar a taça mas já já confirmou confirmou com isso nós já falamos desde o anterior jogo olha que o Palmeiras já está chegando e agora a diferença é de 3 pontos e muita força também para os botafoguenses muito difícil aguentar essa pressão e parece que está e força para os secadores corintianos, São Paulinho de tudo, de flamenguitas todo mundo está tentando secar o Palmeiras mas esse time é acordou com tudo não temos que aplaudir um time assim sem clubismo simplesmente está fazendo uma coisa de louco e é isso deixa seu like inscreva-se lá nosso canal é muito importante e você pode ajudar muita gente com isso e comentem lá nos comentários vocês que acharam das reações que para mim como sempre top demais até na próxima liga obrigado